A função reprodutiva normal requer o funcionamento coordenado de hipotálamo no cérebro, hipófise no cérebro e dos ovários. Temos um ovário de um lado, um ovário do outro lado do útero. O hipotálamo secreta o hormônio liberador de gonadotrofina para estimular a hipófise a secretar o hormônio luteinizante, o LH, e também o hormônio folículo estimulante, o FSH. Essas gonadotrofinas, esses hormônios, estimulam a foliculogênese, a formação e a maturação dos folículos. Por sua vez, os ovários vão secretar os seus próprios hormônios, incluindo estradiol, progesterona e também as inibinas, inibina A e inibina B. Estradiol e progesterona, por sua vez, afetam o útero. Níveis crescentes de estradiol e progesterona, bem como de inibinas A e B, todos secretados pelos ovários, exercem um feedback negativo, fazendo o hipotálamo liberar menos gonadotrofina. Como consequência, há também menos liberação de LH e de FSH. O ciclo menstrual tem três fases. A fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. A fase folicular é a fase antes da liberação do óvulo. A fase ovulatória, a fase de liberação do óvulo. E a fase lútea, a fase depois da liberação do óvulo. Na fase folicular, a concentração de estrogênio e de progesterona estão mais baixas. Assim, as camadas superiores do revestimento uterino se rompem e acontece a menstruação. Aqui, a quantidade de hormônio folículo estimulante começa a aumentar levemente, estimulando o desenvolvimento de novos folículos no ovário. Cada folículo contém um óvulo. Posteriormente, nessa fase, conforme a concentração de hormônio folículo estimulante diminui de novo, apenas um folículo vai continuar desenvolvendo-se. Esse folículo produz estrogênio, que você vê que começa a aumentar. Com esse aumento de estrogênio, há a ovulação, a liberação do óvulo. Após a liberação do óvulo, a quantidade de estrogênio volta a diminuir, enquanto a quantidade de progesterona vai aumentando. Durante a fase lútea, a gente vê, então, um aumento grande de progesterona. O estrogênio está mais aumentado do que na fase folicular. E esses dois hormônios fazem com que o revestimento do útero fique mais espesso, preparando-se para uma possível fecundação e gravidez. Agora, se o óvulo não for fecundado, o corpo lúteo se degenera e já não produz mais progesterona. E as concentrações, então, desse hormônio começam a cair. Assim como a quantidade de estrogênio, que ao atingir um nível mais baixo, leva ao rompimento das camadas superiores do revestimento uterino. E aí, de novo, o sangramento menstrual vem, marcando o início de um novo ciclo. É importante a gente entender, entretanto, que os hormônios sexuais femininos, eles não têm ação apenas em útero e ovário. Existem receptores para esses hormônios nos seios, no fígado, nos ossos, na pele, no sistema cardiovascular e também no cérebro. No cérebro, esses hormônios vão ajudar a regular a temperatura corporal, são neuroprotetores, melhoram a memória e regulam também humor e emoções. Portanto, essas flutuações hormonais podem afetar como a mulher se sente durante as diferentes fases do ciclo. A TPM caracteriza-se por uma série de sintomas que a gente vê aqui nessa tabela que surgem nesse período antes da menstruação. Por isso, é chamado de tensão pré-menstrual. Quanto mais flutuações hormonais a mulher tem e quanto mais inflamada ela está, maior é o número de sintomas que ela tende a ter e mais tempo também ela permanece com esses sintomas. Então, algumas mulheres têm sintomas por um dia, outras por dois dias, outras por três, outras podem ter por cinco a dez dias. E existem vários tipos de TPMs. Algumas mulheres têm o que a gente chama de tipo A, que é a mulher que tem mais ansiedade devido à queda do hormônio estrogênio e aumento de hormônios de estresse, como adrenalina e cortisol. Então, ela pode ficar mais tensa, mais irritada. Algumas têm mais insônias. As alterações no humor também são mais comuns. Mas existe também o tipo C de TPM, que está mais relacionado à compulsão alimentar, seja por doce ou por salgado. Existe o tipo D, que está mais associado a sintomas depressivos. O tipo H, que é aquela mulher que tem mais flutuação hormonal relacionada à hidratação. Então, ela incha, ela ganha peso, ela tem mais sensibilidade nas mamas, mais inchaço abdominal, ou nas mãos, ou nos pés. E existe o tipo O, que é aquela TPM relacionada a alterações nos hábitos intestinais e também mais dores. Então, a mulher que sente mais cólica. Mas existem ferramentas para a gente prevenir e tratar a TPM. Então, dependendo do tipo de sintomas que a mulher tem, ela vai precisar acalmar o sistema nervoso, fazendo yoga e meditação, fazer atividade física para se tranquilizar, melhorar o humor, consumir alimentos e bebidas anti-inflamatórias para reduzir dor. Existem chás também diuréticos para aquelas mulheres que incham muito. Existem mulheres que ficam muito sem energia. E aí, é importante aumentar o consumo de alimentos contendo magnésio, como, por exemplo, os vegetais verdes escuros. Para aquelas que têm muita alteração de humor, a gente pode pensar em alimentos contendo triptofano, como banana, nozes, castanhas, feijões, aveia, abacate. Os estudos mostram que esses picos hormonais geram aumento de fome e também menor esvaziamento gástrico. Então, essas mulheres aqui, tanto com pico de estrogênio, quanto nesse pico de estrogênio com progesterona, tendem a consumir mais calorias, entre 90 e 500 calorias a mais, em relação a outras fases do ciclo. Então, a pergunta de muitas mulheres é, como fazer para não engordar durante a TPM? Algumas estratégias são importantes. Primeiro, ter à mão alimentos com mais fibras e menor densidade energética. Caprichar nas frutas, nas verduras, se precisar de um suplemento de fibra, se o intestino estiver mais preso, também pode ser usado. Aumentar a proteína na dieta, em vários horários, para estimular hormônios como colecistocinina e GLP-1, que promovem saciedade. Você pode também pedir para o seu nutricionista um cardápio personalizado para essa fase, porque muitas mulheres acham mais fácil seguir a dieta se elas têm uma instrução do que fazer nesses momentos. E ter cuidado nos finais de semana. Muitas mulheres conseguem manter a dieta durante a semana, mas chegam no final de semana, se permitem muito e acabam engordando. Principalmente quando elas consomem alimentos que são muito inflamatórios, porque além de ganhar peso, elas acabam inchando. Então, a gente precisa tratar, claro, a TPM como um todo. E aí, no caso da compulsão alimentar, principalmente a compulsão por doces, existem alguns suplementos que podem ajudar, como 5-HTP, como vitamina B6, turcumina, metilfolato, magnésio. Então, é importante marcar uma consulta para que o seu nutricionista avalie o que está acontecendo. Para as mulheres com humor deprimido, a gente pode pensar em triptofano, 5-HTP, zinco, ferro, magnésio, as vitaminas do complexo B, SAMI e teanina para a síntese de GABA, que é um neurotransmissor relaxante. E para as mulheres que sentem mais dor, que têm mais cólicas, nutrientes que sejam anti-inflamatórios e antioxidantes, como vitamina E, ômega 3, curcumina, vitamina D. E para aquelas mulheres com sensibilidade e dor nos seios, podemos associar óleo de prímula, óleo de borragem, vitex agnos castos. É lógico que se a mulher está tendo muita alteração, é importante que ela converse também com o ginecologista para investigar alterações hormonais.